Olá, sou Luciana Oliveira, falo de Porto Velho e Rondônia para o Brasil 247 para transmitir informação sobre a movimentação hoje aqui na capital, Porto Velho. A imprensa internacional desembarcou aqui nos últimos dias, mas hoje especialmente temos jornalistas de várias emissoras, temos representantes de várias organizações como Greenpeace, está todo mundo descendo neste momento para onde se concentram os focos de incêndio, uma região aí de muito pasto, de muito boi, de muito político que tem negócios com agronegócio, né? E vamos mostrar como é que está o trabalho aí de reforço com os aviões da FAB para tentarem apagar o fogo. À tarde está previsto um protesto na Praça das Três Caixas d'Água, bem no centro da cidade. E o dia hoje amanheceu com muita, muita fumaça. Eu já tinha visto essa fumaça, mas eu imagino a reação desses jornalistas estrangeiros com tanta fumaça dentro do hotel, dentro dos quartos, eles relataram assim estupefação, né? De estar respirando essa tragédia que preocupa o mundo todo. Falei há pouco com o grande líder e ambientalista, o Mitsui, que viaja hoje para a França. Na quarta-feira ele se reúne em Paris com Emmanuel Macron e é ele quem vai levar o grito de socorro dos povos da floresta. A qualquer momento eu volto aqui no Brasil 247, que desde janeiro divulga o início das invasões em áreas de reserva, em territórios indígenas, por conta do discurso destruidor do presidente Jair Bolsonaro. Estamos sendo muito procurados, né? Para que os jornalistas tenham uma ânsia de saber a verdade. Então, na busca pela verdade, eles acabam procurando não só o corpo de bombeiros, mas todos os órgãos envolvidos. Todas as nossas forças estão sendo redirecionadas, né? E serão empregadas para a contenção desses incêndios e a minimização do dano ambiental, que vem sendo causado por algumas queimadas irregulares.